E vai falar agora dos gols lá de fora. Estão definidos os finalistas da Liga Europa. O time português estragou a hegemonia espanhola dos campeonatos europeus. Vamos ver. O Benfica eliminou a Juventus no jogo disputado na Itália ontem, empate em 0x0. O resultado foi feito no jogo de ida, com a vitória dos portugueses por 2x1. Na outra semifinal, Valencia e Sevilha. Na primeira partida, 2x0 Sevilha. Então, o Valencia correu atrás. Fegulli tabelou com o Vargas e contou com o desvio para marcar. 1x0. O brasileiro Jonas marcou o segundo, com a ajuda do goleiro Beto. 2x0. Resultado que levava o jogo para os pênaltis. E Jérémy Mathieu fez o terceiro para selar a classificação do Valencia. É isso. Não? Não é. Porque nos acréscimos do jogo, Mibia de cabeça levou o torcedor do Sevilha à loucura. e garantiu a vaga graças ao gol marcado fora de casa. A final entre Benfica e Sevilha será no dia 14 de maio, em Turim, na Itália. Muito bem. Não posso deixar de aproveitar o momento para consultar a Gabi Maia, por gentileza. Qual é o seu palpite para essa final, Gabi Maia? Não tenho palpite. Sevilha e Benfica. Olha, vocês vão me fazer sofrer represálias pelos meus primos atleticanos doentes. Eles vão achar que a culpa é minha, de verdade. Imagina, você pode ganhar muito dinheiro com isso, Gabi. Sevilha e Benfica. Chuta um aí, de repente se acerta. Mentaliza, mentaliza, mentaliza. 1 a 0 para o Benfica. Está anotado, senhores telespectadores. 1 a 0. Vamos voltar ao assunto. Voltamos já? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho.